Fala galera, trazendo para vocês mais um vídeo aí do canal, o Paulo O Projeto, e hoje eu vou ensinar vocês aqui como tirar calha e chuva, beleza? Já está fazendo aqui um trabalhinho nesse celda, vamos envelopar de todo e precisamos remover essa calha sem danificar ela, sem quebrar ela. Muita gente às vezes não consegue tirar sem quebrar, e a gente vai dar uma noção agora como é simples e fácil, o que você vai precisar? Uma linha dessa daqui de pesca, fazendo uma linha fina aqui, e você vai somente fazer isso aqui galera. Tá vendo? Vai encostar a linha aqui, e vai fazer esse movimento aqui, para cortar o silicone, a dupla face, que está colando essa calha aqui. Olha só como é fácil galera, mas antes vou parar aqui, e pedir para vocês, segue a gente aí galera, clica aí em seguir a gente, se inscrever, compartilha, deixa um like, beleza galera? Fortalece o nosso canal no YouTube aí, vamos lá ó, vamos que vamos, simples ó, sem pressa. Ó, a linha vai aquecendo a dupla face ressecada, e vai removendo ó, Vamos lá, vamos lá. Ó, a mágica acontece. Fácil né pessoal? Tiremos sem quebrar, o que a gente vai fazer depois? Vamos tirar essa, dupla face só fazendo isso ó, que o dedo você tira ó. Você vai empurrando aqui ó, forçando, e depois a gente vai colocar a má dupla face nova. E vamos colocar de novo, no mesmo local. Beleza? Não se esquece, deixa o like, beleza? 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 Legenda Adriana Zanotto